O Hulk já tinha dito o que fazer, Fury, poxa! O Super Skull está solta! E agora já temos ideia, né, de onde é que ele pode chegar? Se cumprir o objetivo dele, ele mata de pancada a Capitã Marvel e Thor juntos ali, ó. Pode vir, vem, pode vir, gente, que eu tô ferrendo. Mas afinal, no penúltimo episódio, a gente já sabe até onde vai mesmo essa invasão alienígena no universo Marvel. Quem mais vem? Meu povo, guenta, Matheus Varro, sou eu. E eu acho que o tema desse episódio 5 é fora de controle, perder o controle. E pra falar a verdade, é justo que não se possa mais ter a cabeça no lugar depois de tanta coisa rolando e vivendo em um universo de acontecimentos fora do comum. Você deve estar muito doido dessa sua cabeça escruz e acha que eu vou deixar você chegar perto do presidente. O Fury agora dá de cara com um Rhodes que não tem mais nada a perder. Não precisa mais fingir. Acabou o teatro. Ele não precisa mais replicar a amizade ou o comportamento militarizado do Máquina de Combate. Ele apenas utiliza o poder político que ele tem nesse momento. Assim que o resto da OTAN vir, essa prova estará conosco também. Acredite. Um ataque em território russo? Seria a terceira guerra mundial. A Rava, que é a Skrull que tomou conta da vida do Rhodes, pode agora mostrar todo o desprezo pelo Fury, também ficar feliz com o avanço, nem a vitória, porque eles não ganharam ainda, né? O avanço dos pseudo-rebeldes lá, Skrulls, com relação ao objetivo. Apesar de estarem encontrando uns obstáculosinho, né? O desespero do Fury casa muito com a total falta de controle que ele tá naquele momento. Desde o início da série eu venho dizendo que um dos grandes problemas pra esse personagem principal atualmente, ele, que passou por tantas coisas ao longo dos anos, é que agora ele não consegue prever, estar à frente, impedir nenhuma das ações do seu inimigo. O atentado em Moscou matou mais de duas mil pessoas. E sua amiga e parceira, Maria Hill, o ataque ao presidente, além de perder o Rhodes para os Skrulls, ele tava quase perdendo o presidente. Com um medo total de tudo, até porque, né? Ele tá sem poder de influência no momento, povo. Isso também foi tirado dele através dos planos do Greivik. Eu vou chamar de Greivik, viu? Beleza? Pra quem reclamou que eu tava chamando de Gravik. Mas eu vou continuar chamando de Gravik no vídeo dia a dia. Não tem jeito. Mas pensa aí, se um dos médicos que tava cuidando do presidente fosse um Skrull, o que ele podia fazer? Nada, né? Por isso que eu achei a participação especial, dentre tantas outras coisas desse episódio 5, meio catenja, sabe? Ok, o Rick Manson, de Viúva Negra, aparece pra ajudar. E como próprio ator, o O.T. Fagbenal. Já tinha descrito quando iam lançar o filme, ele é um cara que repara as pontas para os espiões. Faz a lapidação das missões, consegue armas, transporte, etc. E sobre a falta de reconhecimento que a gente já falou tanto, né? Pra com os que lhe ajudam, o filme se quer desobrigado. Não tem de que. Não muda nada esse velhote. Mas o meu ponto não é nem que ele não aprende nada, não. É que, na verdade, não deveria haver uma desconfiança ali do Rick. Isso nem foi colocado em pauta. Tipo, será que ele é um Skrull? Como é que eu vou saber que ele não é? E no momento que não se coloca em evidência isso várias vezes, meu povo, mesmo que fique meio repetitivo, era pra ficar pá, pá, falando disso. Porque senão perde um dos elementos que são mais legais pra esse tema da série. A paranoia. Até onde eu sei, o Rony é um Skrull. O quê? Me pareceu um fanservice fraco, feito só pra fazer. Um personagem que muita gente sequer vai lembrar. Em uma cena que, se foi tirada, pouca falta faria no episódio. Ah, mas ele usou o véu da viúva que nos lembra da Natasha. Que foi usada pela primeira vez por ela, lá em Capitão América 2, o Soldado Invernal. E depois ainda utilizaram em Soldado Invernal, lá do Falcão e o Soldado Invernal. Pois é. Tá, legal. Mas e aí? Voltando pra história principal, e o que realmente importa, a questão da invasão, que até então era secreta, começa a se tornar pública. Oficiais investigam o possível envolvimento de Fury no atentado fracassado contra a vida do presidente Ritchson. Não só porque se divulga os ataques na mídia, mas também porque agora, os Skrulls extraterrestres verdes foram vistos pela população comum. E a experiência dos terráqueos com aliens não tem sido muito boa nos últimos anos, né, povão? Galera de Asgard atacando em Thor 1. E em Thor, mundo sombrio. Papoucos dos Guardiões da Galáxia, Loki destruindo Nova York, Thanos infernizando geral. E agora, o que que viria? Já vimos esse medo humano dos extraterrestres no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, né? O especial de Natal do UCM. Ah, 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 ah. Drax, por que eles estão olhando? Enfim, povo, mas eu tô falando de descontrole, não como se tivesse um lado controlado e o outro descontrolado. Do lado de lá, a gente tem um vilão completamente fora do eixo. O descontrole tá em ambos os lados dessa guerra secreta. O objetivo do Gravik vem noiando ele. No começo, vocês devem lembrar que ele era outra pessoa conversando com o Pagon, um dos braços direitos. Tava manso, sabia pelo que lutava, exaltava seu povo. Agora, nervoso, com raiva, pela traição da Gaia, da Vera, pelos seus planos não tarem saindo como ele imaginava, né? O Fury ser uma pedra no sapato, que ele sozinho não consegue tirar isso. O fere muito mais do que deveria, tá? Nítido ali. Você teve outra chance de matar o Fury hoje e não aproveitou. Gravik não virou terrorista e começou a odiar os humanos da noite pro dia. Ele tem sentimentos fortes e pesados, alguns bons, eu acho, por aquele cara com tapa-olho. Mesmo achando que a atitude de abandono dele com os Skrulls foi imperdoável. Então ele faz exatamente o contrário do que fazia capítulos atrás. Ele deixa os seus acuados e até revoltados com suas atitudes autoritárias. E quem ousar contestá-lo, mesmo que seja o braço direito, é aniquilado. É aquele velho dito, o oprimido virou opressor. Ele entrou no modo comicase. É tudo ou nada. Isso tem dois lados pra mim. Ok, dá pra acreditar que o poder corrompe, que faz o descontrole gritar mais alto. Mas nessa série especificamente, era necessário que nós vivêssemos essa mudança, esse virar de chave. Eu achei o Gravik muito bem apresentado no início. E essa mudança repentina demais pra o que ele era. O Pagan achou que tinha voz. Mas nenhum de vocês tem. E não tem rosto. Nem tem nome. É legal, é intrigante, mas torna ele, meu povo, muito vilãozão. Algo que, mesmo com aquelas atitudes ruins que ele tinha, tira um pouco do peso dele ter motivos reais pra se comportar daquele jeito. Antes ele era terrorista, cruel, mas eu entendi a cabeça doente dele. Era pelo povo. Agora, se não é mais pelo povo, é unicamente pra demonstrar o seu poder. Colocar ali a hegemonia escru. Mesmo que poucos sobrem pra contar essa história. Enfim, aí o Caba colocou nove escruz pra jogo. Ele não tá nem aí se destruírem no lugar. O que importa é ele conseguir o que quer. Porque aparentemente, se ele não conseguir aquilo, a tal da colheita não virá vitória. Se tornou realmente um comportamento não só autoritário, como de fanatismo por uma causa. Isso soa meio estranho porque a gente pode pensar, poxa, os escruz lutaram tanto internamente pra se infiltrar, pra chegar a rivalizar com poderosos, pra simplesmente o Gravy que joga tudo pro alto numa atitude desesperada. Derek Weatherby, diretor do MI6, também era um escruz. Reforçando isso que eu tava falando. Que eles tomaram organizações poderosas. Mas o que a Marvel faz desde o início dessa fase 4, e que não deveria, é nos mostrar algo que terá consequências. Eu venho falando isso e no episódio 2 eu comentei, só que agora acho que vai ficando mais sólido. Tá chegando o fim, né? Então a gente entende que certas coisas não vão ser findadas ali. Mas precisava, né, Kevin? Algumas coisas tem que ser. Kevin Feige, meu amigo, brother, de infância a gente bebia junto, mas eu tenho que dar esse toque pra ti. Se toca, meu. O experimento do Super Scru vai muito além dessa raça agora. O MI6 tá com essa pesquisa nas mãos. Ou seja, agora o governo inglês tem uma cartada brilhante nessa guerra mundial silenciosa que iniciou com o Post-Tanus. E que foi abertamente escancarada em Wakanda Forever. Futuros ataques a nossos recursos serão considerados um ato de agressão e receberão outro tipo de resposta. Países mundo afora estão na nova corrida armamentista, que na verdade é a corrida por poder, por aperfeiçoar a sua espécie. É o sonho americano de ter seu próprio Steve Rogers. Tudo isso é tema central de O Capitão América, admirável Mundo Novo. Inclusive os vilões da Sociedade da Serpente, que vão estar no filme, vão ter poderes devido a mudanças genéticas. Já sabemos disso. Então assim, tentando achar uma lógica pra o que o Grave se tornou, a gente pode pensar que a tensão em cima do líder Skrull tava muito forte, né? Porque ele mesmo com os poderes do Groot, da Criatura do Gelo, do Call Obsidian e da Extremis, ele poderia ser derrotado por algum Vingador mais forte. Opa, não, 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 não. Deixa eu me corrigir aqui. Agora nós temos nomes científicos, né? Raiz produção, Flora Colossus, a Bait Obsidiana. É, rapaz. Mas sim, o Grave que revelou que deseja o DNA dos Vingadores, a colheita, e não tá conseguindo encontrar. O projeto dele de Super Skrull é algo a mais do que transformar os braços em raízes. Grave que agora quer ser invencível. E é legal que nessa parte da colheita, pela primeira vez a gente viu um nome pra o confronto que aconteceu contra o exército do Thanos em Vingadores Ultimato. A Batalha da Terra. Distribuição de cara filmes. Isso é muito louco e eu adoro. Vocês sabem, né? Criar camadas assim só é possível em um universo compartilhado como esse. Quanto que a gente pensaria isso, né? A batalha foi sangrenta, foi cruel, até que a Tamarvel cuspiu sangue. E esse sangue não podia ficar esforço, jogado ali pra qualquer um. E o que que o grand Nick Fury fez? Atitudes contestáveis, como sempre. O que ele faz melhor, rapaz, é o dia de ele. Mandou limpar ali o local e coletar esse sangue pra ele guardar aqui no bolso. Ele não queria que caísse nas mãos de ninguém, mas nas dele tava de boa, né? O Fury tem pensamentos tipo o Batman, eu tenho certeza. Aqueles planos que o Batman tinha de derrotar cada um dos seus aliados, o que que ele faria pra derrotar esse, pra derrotar esse. Certeza que o Fury fez isso. Cara doente, rapaz, das ideias. Mas precisa ser meio doente mesmo pra fazer o que ele faz, né? Vamos combinar. E assim, um detalhe, viu? Ele coletar, eu nem digo nada. Mas faz que nem o Bruce B, né, rapaz? O cara ensinou em She-Hulk. É muito perigoso liberar isso no mundo, mesmo que só tenha um milionésimo por cento de chance de criar outro igual a nós. Ok. Ele sabe que manter o sangue dele é perigoso, ele é um cara muito poderoso, podem fazer coisas. Em 2008, em um incrível Hulk, foi assim que o Abominável surgiu. Soro do Super Saudade, mais sangue do Hulk. Em She-Hulk, voltou isso à tona. O que que o cara faz? Opa, tem uma amostra de sangue aqui. Vira pó. O ponto é que a gente já sabia nesse episódio 3 que o Fury utilizou Scrooge pra várias missões ao longo da sua carreira, de forma escondida. Sendo o Grave que um dos principais soldados dele, temos confirmado, né? Grave que Scrooge estavam aqui no meio, ó. Tá vendo aqui? É, Surelha nunca me enganou. Esse cara quer Scrooge, rapaz. Uma das grandes vantagens do Grave que é que ele sabe demais sobre o modus operante do Nick Fury e os segredos dele. Esse, por exemplo, de ele ter guardado o sangue dos Vingadores. Era só o que ele precisava, né? Pra ter aquele estalo... É, não, lutando. O estalo de ter a ideia de fazer o projeto do Super Scrooge com a doutora Dalton lá. Ninguém sabia sobre eles, além de mim e dos coletores liderados pelo... Grave. Grave, é. Deve ser de onde ele tirou a ideia pra máquina de Super Scrooge. Nessa guerra de descontrole que dois lados tem conhecimentos parecidos sobre como lidar com esse tipo de situação, quem tem mais poder vence. Fury quer se antecipar a Grave. Então você é responsável por tudo isso. Grave quer se antecipar ao Fury. Faça com que ele saiba que não foram só os russos que fizeram isso. Foram os russos com a ajuda dos Scrooge. O quê? Fury e Grave que estão disputando quem está um passo à frente ali. Um botando um pé na frente do outro. E no fim das contas acaba sendo um pouco, ou até muito, uma guerra de egos. É admirável até pensar que o Fury está lá com a cabeça. Não, o planeta tem que aprender a se virar, acabar com essa dependência de heróis. Dependência é essa que ele mesmo criou. Vamos lembrar isso. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se elas podiam se tornar algo mais. Por isso mesmo que é muito contraditório o cara soltar essa. Logo ele, que está fazendo referência aí nesse episódio ao Fury Fantasma, né? O homem importante que não existe desde 2014, quando aconteceu o Soldado Invernal. E aí vem essa referência, né? De guardar a preciosidade heróica no próprio túmulo. Jogando aqui esse D3, tem um outro lado, né? Nessa guerra do desespero aí. Lógico que tem. E é a Gaia. Eu vinha dizendo no episódio passado que ela não tem lado definido e que pode simplesmente querer matar geral. E um futuro próximo, assim. Não necessariamente agora. Pra ela, a ida pra Terra, o encontro com a Carrie e com o Fury, trouxe a extinção da família e o afastamento dos que são iguais a ela. Total solidão. Tudo bem, tudo bem. Ela está comigo. Ela é uma amiga. E esse foi mais um ponto do episódio que me deixou dividido. Porque antes, quando ela sobreviveu à tentativa de assassinato do Grey Vick, a Gaia conversou com o pai dela, com o Talos, e estava totalmente avessa a essa ideologia dele, a querer ir pra cima dos seus sem saber o que vai fazer no futuro. Ela era o centrão da história real oficial. Agora, conversando com o Fury, ela estava tranquila demais, eu achei. Calma demais, sei lá, pra alguém que... está de frente pro cara que ela considera parte do engodo que acabou com seu pai e sua mãe. Falha no roteiro? Estavam despistando pra gente não saber o que vai acontecer no futuro aí? Não sei bem a intenção, mas eu acho que acabou ficando pouquíssimo impactante, não foi não, meu povo? Você não pode deixar o luto paralisar você, Gaia! E aí, como uma boa mãe dos dragões, Daenerys se despede de Khal Drogo. Opa! Não era isso não, mas foi quase. Talos foi um personagem que eu aprendi a gostar. O ator Ben Anderson ajudou muito nisso, né? O cara é carismático pra caramba. Mas, enfim, Gaia se despede do pai, a última coisa que ela tinha. Perdeu pai e mãe, lutando pelos humanos, eles estavam. Humanos esses que provavelmente vão tratá-los lá na frente como aberrações. Isso é uma previsão que eu estou fazendo, ó. Já uns episódios, eu acho que vai acontecer e pode ser a faísca pra Gaia realmente se revoltar e não ficar do lado do Fury num futuro próximo. anota aí. Eu tenho certeza que os detalhezinhos ali não são à toa. Por exemplo, a cutucada que ela deu na Vera. Ele já se perdeu olhando você na sua própria pele? Hã? Danado. Isso é algo que já tinha sido batido pelo casal no episódio anterior e eu acho que vai ficar ou pro pensamento aí da Gaia ou em um futuro aí, não sei, a Vera e o Fury conversando ou na morte dele ou na morte dela, ele beijando a Scrooge de alguma forma pra mostrar que ele gosta dela mesmo e não importa como ela é fisicamente. Então assim, eu acho que vão acabar com esse foco Scrooge sim, na série. Precisa ser resolvido pelo Fury porque o Grave é uma criação dele e os Scrooge estão ali por ele e as mortes ocorridas também são culpa dele. Pelo menos em parte. Mas eu continuo na aposta que veremos bem mais de tudo isso de uma forma melhor, mais ameaçadora em outras produções. Fury, por que você não chamou nenhum dos seus amigos especiais? Isso é pessoal. Vamos lá, povão, que tá acabando, hein? Tá acabando! Agora, a verdade seja dita, Invasão Secreta, eu tô gostando da série, até porque eu gosto muito desse universo compartilhado da Marvel, vocês sabem, quase tudo que eles colocam, eu meio que fico destrinchando e eu acho que pra mim é uma experiência muito boa fazer tudo isso. É mais com a pizzazinha de lombinho, cream cheese e geléia de amora, né? Mas sério, povão, entendo quem tá dizendo que tá sendo subaproveitado esse tema. O que eu tenho falado desde o episódio passado, acho que desde o 3, na verdade, é que eu acho que não vai acabar por aqui. A gente já viu fotos da Capitã Marvel em The Marvels com screws atrás dela, os screws vão continuar aparecendo, o Kevin Feige já tinha dito que as consequências daquilo ali, daquela invasão secreta, vão estar por todo o universo Marvel. acho que eu cuspi. Então, assim, entendo que a gente vai ter mais coisas dos screws que aquilo ali é introdução, mas a Marvel tem errado um pouco nisso, ao meu ver, e ao de algumas pessoas que eu já vi falando. É aquele lance de, meu irmão, faz esse negócio louco, deixa todo mundo com medo e blá blá blá, mesmo que eles não se resolvam, mas faz esse arcozinho fechado da invasão secreta e as consequências depois. Não que não vá se fechar no próximo episódio, mas o meu ponto é que, na verdade, eles ficam pisando no freio, sabe? Dá aquela acelerada e... Não, não, para, 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 que não pode ir tão longe ainda, tá ligado? E acho que isso pesa um pouco na questão do roteiro. Tem gente que tá achando lento e é uma série mais lenta, mas é a mesma coisa que eu digo quando eu falo de Open Rhyme. Se você vai assistir Open Rhyme, você tem certeza que vai assistir uma coisa mais lenta, com diálogos densos, um negócio que vai te puxar ali pro diálogo. A ação vai existir? Vai existir. Mas não é o foco. Também ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas o que eu tenho a dizer é que eu acho que sim, a Marvel tá falhando de novo e não deixar isso mais intenso. Próximo episódio é o último. Sei que veremos coisas interessantes e juntos. É junto com vocês que eu quero fazer tudo isso, que eu quero continuar falando das coisas da Marvel, de outras coisas, de filmes, de séries, de animações, de anime, do que for, do que vocês gostarem. Na verdade, eu tô tentando botar tudo que eu tô fazendo, tipo, independente se é anime, se é uma coisa que tá bombando, eu tô botando no canal. Já que o canal não tava dando os views que eu esperava, eu vou jogar tudo e eu quero que vocês vejam o conteúdo que são coisas que eu gosto, coisas que eu quero falar. O canal é isso, coisas que eu quero falar e espero que vocês gostem de discutir comigo isso de maneira massa, assim. Se liga? Vocês viram que eu tô comendo uma pizza aqui, falei até do que ela era e é um pessoal massa da Up. Up combina demais com o YouPlay, né? Além do nome Up, tipo, parece com a gente assim, tem essa ligação. Eu fazendo, dando uma de Ursula aqui. Para os corações infelizes eles têm pizzas, é uma pizzaria, uma forneiria. E eu adoro pizza, então. Apoia lá a galera quem apoia a cultura pop, a massa deles é artesanal, 48 horas de fermentação. Ah, mas a pizza de lombi com geléia de amora, não curti. Tem muitos outros sabores mais tradicionais, olha isso. Essa é a grátis, é grátis, tem a dona minha, o molho de tomate dessa galera é muito bom. Ela é tipo aquela marguerita tradicional, manjericão, bastante molho de tomate, a massa deles e mussarela de búfala. Meu Deus, é muito bom, muito bom. Sério, fora de série. Hum, gostinho de alho também. Apoia quem apoia a cultura pop, apoia essa forneria linda que é a Up, e aproveita, dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você quiser comentar, espalha para a galera. Mostra, olha, tem um canal que é diferenciado, que fala dos episódios dessa forma. Diferente, diferente de todos os outros. Eu tenho certeza que é diferente porque eu nem me baseio nos outros. Eu só assisto o vídeo dos outros quando eu termino de gravar, de escrever pelo menos, o vídeo do episódio da semana. Belezinha? Vamos embora, foi mais um vídeo para a conta. Hum, bom.